12 horas 17 minutos, nós já estamos de volta com o programa da comunidade, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, está na hora da ronda policial do agora, por isso nós vamos trazer dois casos, uma sequência do outro que mostram bandidos agindo rapidamente para causar prejuízo ao cidadão roubando carros. Esse que aparece aí na tela, ele foi preso logo depois de roubar um veículo Fiat Punto em frente a um restaurante japonês na Avenida Coronel Teixeira, zona oeste da capital, logo depois ele foi preso, o veículo foi recuperado 1 a 0 para a polícia, vamos em frente que tem outro, não para por aí não, aí a gente sai da zona oeste e vai para a zona sul de Manaus, tem mais um caso, me dá as imagens aqui na tela porque esse chama bastante atenção diretor. Eu não queria a imagem dele ainda não, queria a imagem do vídeo de segurança que mostra o momento em que esse grupo criminoso agiu para roubar uma caminhonete, é uma picape, olha só o que vai acontecer aqui na sequência, isso foi ontem, por volta das 9 e meia da noite, você percebe aqui que o carro parou, aí o grupo criminoso vai chegando, vai chegando e rapidamente eles rendem o motorista desta picape, isso aconteceu no São Lázaro, zona sul da capital e aí acabam levando o carro, rapidamente os dois agem para levar o carro que era recebido por uma mulher, que fazia a receptação do produto roubado para depois desencaminhar, sabe Deus para onde. Pois bem, logo depois que isso aconteceu a polícia foi acionada e na zona sul da capital deu resposta prendendo em flagrante os dois, acabou prendendo em flagrante os dois que aparecem aqui na tela e também os dois acabaram entregando a mulher, que era a figura da receptadora. Destaque que a gente traz de polícia para você que acompanhou agora, só que não para por aí, 2 a 0 para a polícia. Olha, vamos trazer outra informação e essa chama bastante atenção, falei disso no início do programa porque é manchete do jornal Agora Impresso, coloca aqui na tela diretor. Olha, a gente está falando aqui de um grupo formado por seis jovens, adolescentes entre 13, 13 e 15 anos. Esses adolescentes são responsáveis por furtar pelo menos 98 tablets, duas TVs, um notebook e também uma câmera digital de uma escola pública na zona leste da capital, a escola Padre Ruas, lá na zona leste de Manaus. Eles acabaram apreendidos logo depois que cometeram o crime e parte desses equipamentos eletrônicos estava enterrada em um terreno baldio. E segundo a polícia, agora isso chama bastante atenção, volta para cá diretor, segundo a polícia, meu amigo, eles ainda tentaram atear fogo na escola. Não satisfeitos de furtarem, atearam fogo, tentaram atear fogo na escola, ainda bem que não deu certo esse plano diabólico. Aí você me pergunta, poxa vida, Amaral, o que aconteceu com eles? Foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Aí você diz, mas não é justo o negócio desse cometer um crime, mas são menores. Sabe o que faz esses menores cometer esse tipo de crime? Tráfico de drogas. Envolvimento com a droga. Envolvimento direto com o tráfico de entorpecentes. Esse mal, é essa a origem de todo mal que faz com que esses jovens aqui, que têm uma vida inteira pela frente, passem a ser ladrões, passem a ser enquadrados por ato infracional, exatamente para sustentar o vício do tráfico de drogas, o vício das drogas, pagar a dívida de tráfico, tão jovens assim. É por isso que essa situação precisa mudar. E só muda por meio da educação. Tem que levar a escola para dentro das comunidades, para dentro das áreas vermelhas, que é exatamente porque uma escola muda muita coisa. São dois instrumentos que dentro da comunidade mudam muita coisa. A escola e a igreja. Onde tem uma escola e uma igreja, pode ter certeza que os índices de violência reduzem drasticamente. 12 horas e 21 minutos. Você que está ligado com o programa da comunidade vai acompanhar neste momento. Pausa rapidinho para a Marcela Asmar trazer aquela dica. Ricardinho, agora sim, tu puxa o freio de mão. Pode ser? Não, diretor, não puxa o freio de mão ainda, não. Não puxa o freio de mão. Ricardinho, não puxa o freio de mão, Ricardinho. Não puxa o freio de mão, porque eu errei aqui. É impressionante. Tem mais uma informação de polícia. É por isso que o Ricardinho estava com o BG de polícia dele ali ao alto som. Para você que nos assiste em casa, são 12h21. O repórter Juscelio Paiva vai nos informar agora sobre três PMs que foram presos em flagrante por tentativa de extorsão, depois de extorquirem uma pessoa na zona norte da capital 12h21. Destaque de polícia, Juscelio Paiva. De acordo com a polícia militar, a mulher, que não teve o nome divulgado, foi abordada em uma barreira policial na Cidade Nova, onde foi constatado que ela não possuía carteira nacional de habilitação. A partir daí, os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária começaram a extorquí-la e negociaram a televisão para liberar a vítima. A mulher procurou o comando geral da PM para realizar a denúncia e, minutos depois, o equipamento foi encontrado dentro do carro de um dos policiais. Os PMs foram identificados até o momento como Sargento Delaías e os soldados Kedman e Costa Araújo. Eles foram presos pelos próprios colegas de farda e estão detidos no batalhão de guardas da Polícia Militar na zona norte aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. E o comando geral da Polícia Militar do Amazonas já informou que o caso já está sendo investigado pela Diretoria de Justiça e Disciplina, que é responsável por esse tipo de denúncia. São 12 horas e 23 minutos. Agora sim, meu amigo, Ricardo. Mete a mão nesse freio porque a Marcia Lasma está chegando e chegando com tudo para trazer uma dica para quem nos assiste aí do outro lado. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Patrícia. Fala aí, Patrícia. Eu sempre tive problemas com varizes. Minhas pernas doíam, uma sensação de cansaço, peso nas pernas. E eu usei alguns cremes para tentar resolver esse problema, mas nada adiantou. Um dia uma amiga minha me falou sobre varicel. Eu comecei a tomar os comprimidos e passar o creme diariamente. E foi ótimo. Agora minhas pernas não doem mais, tem uma sensação de leveza nas pernas. Varicel foi super legal para mim. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. O programa da comunidade desta terça-feira está terminando, mas a gente termina com a imagem de uma figura ilustre. E você sabe como é, o Gato Juno só tem amigo importante, só artista, por isso hoje ele trouxe aos estúdios para assistir o programa César Minotti. Eita, beleza! Vira de frente, tu não é procurado. Você de casa, obrigado pela audiência, tenha uma ótima tarde. A gente se vê logo mais no Jornal em Tempo, com muito mais informação para você. Até lá! A gente se vê logo mais no Jornal em Tempo. Tchau, tchau.